A Secretaria da Agricultura tem buscado novas ferramentas para que o trabalho seja mais rápido e mais eficiente. Uma dessas ferramentas é o uso de tecnologias e o drone, esses veículos aéreos não tripulados, são ferramentas que têm vindo muito rápido e com uma facilidade grande para trazer agilidade e também qualidade no trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho de defesa agropecuária de pragas quarentenárias na região aqui da Serra, principalmente na cultura da uva, e aí tivemos a oportunidade de apresentar para os demais colegas a utilização nesse monitoramento de ferramenta do drone. E aí, como alguns colegas têm a maior familiaridade, também eu já participei de um treinamento prévio na hora da entrega da aeronave, e hoje nós estamos multiplicando para que todos os fiscais tenham o treinamento e a capacidade de utilizar essa ferramenta no dia a dia para otimizar o trabalho e melhorar a qualidade das informações. Então, o que nós fizemos hoje foi vir numa propriedade rural, propriedade de pomar, para ver já essa utilização na prática, tanto nos trabalhos de inspeções de locais, de pomares e culturas agrícolas, também como a detecção de possíveis entradas de doenças e vigilância sanitária em geral, para proteger as fronteiras e também proteger as áreas de cultivos. Eu acho que é um caminho sem volta ao uso de tecnologia, a tecnologia das grandes vantagens é a otimização e a qualidade do trabalho. Nós vemos que na parte agrícola, na parte vegetal, ela é de suma importância, tanto na identificação de locais para, posterior, fazer uma inspeção a campo, como também para a identificação de possíveis locais de entrada de doenças ou locais de maior sensibilidade para problemas de defesa agropecuária. Então, essa ferramenta consegue dar uma visão holística de uma área muito maior em que um fiscal fazendo a campo não conseguiria fazer no mesmo período de tempo. Assim como é utilizado para outras funções, na nossa atividade é algo com certeza inovador, que vai otimizar muito o trabalho, mas, ao mesmo tempo, o dia a dia do trabalho vai fazer com que nos aprofundemos e achamos a melhor forma de utilizar isso para que ganhamos em qualidade e tempo também.